Moradores das cidades de Palmas, em Tocantins, e de Santarém, no Pará, vão participar amanhã de simulados de preparação de desastres naturais, como enchentes, inundações e deslizamentos de terra. Essa é a primeira vez que os estados recebem esse tipo de treinamento. Haverá ainda a simulação de socorro a vítimas. Em 2013, a Defesa Civil fez simulados nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Depois da região Norte, as próximas regiões a receberem a capacitação são a Sul e a Sudeste. Somente neste ano, 1.405 pessoas participaram dos simulados promovidos pelo Ministério da Integração Nacional.